O sarampo é uma doença infectocontagiosa causada por um vírus. Entre os sintomas deste mal, destaca-se a irritação ocular, febre acompanhada de tosse persistente. Esta doença é uma das principais responsáveis pela mortalidade infantil, sobretudo em países subdesenvolvidos. Ela é também uma das principais causas da surdez e cegueira. Eu adquiri a deficiência visual muito nova, aos 6 anos. Foi uma complicação no tratamento de sarampo. Eu fiquei cego aos 5 anos. O que aconteceu? Primeiro eu tive sarampo. O Cleide Domingos, médica generalista, explica como esta doença pode causar deficiência. O sarampo pode evoluir para a cegueira se o sarampo não for bem tratado. A cegueira está conhecida como uma complicação de um sarampo não bem tratado. Nós temos uma evolução de sarampo que vai de 7 até 14 dias. Mas todos os sintomas e sinais que a criança apresentar são regressíveis. E um dos sintomas que a criança pode apresentar algumas vezes é a secura das mucosas, quer dos olhos também. Então, algumas vezes a parede interna dos nossos olhos, nós chamamos de mucosas, pode secar. E daí, isso se chama-se xeroftalmia. E daí, por consequência dessa xeroftalmia, pode ocorrer uma cegueira. Cleide Domingos revela que não há um tratamento específico para esta doença. Nós tratamos a sintomaturgia que a criança apresentar. Então, vamos tratando cada sintoma que a criança apresenta. Vamos hidratando os olhos, vamos tratando as complicações respiratórias, se assim tiver. Vamos tratando a febre, a tosse, por aí. Um dos sintomas do sarampo é a conjuntivite. Então, vai se tratando os olhos, colocando um colírio ou uma pomada para os olhos, de modo a corrigir essa conjuntivite. Então, a posteriori, essa conjuntivite pode evoluir com esta secura das mucosas ou pode ser algo mais sério. A prevenção, muitas vezes, é com a vitamina A. Recomenda-se que o paciente se dirija à unidade sanitária mais próxima em caso de algum destes sintomas. E aí